Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibe, beleza, não vibe, do que eu ouviu creio Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Eu dou a casa aqui Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 100 fluiu Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 100 fluiu Explodiu Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto lembrados que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibeza a vibe do que a viu crescer Doutor 백zão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Oh, 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 eu vou copiar O sede, o sede, o sede, o sede, o sede, o sede, o sede